Música Ministro de Justiça, Coto Is, Afonemuno e Aeroporto Internacional Nicolau Lobato Situação não acontece, bem-heira membro governo roto marca presença e aeroporto internacional Nicolau Lobato Sábado, né, o decimo primeiro-ministro que relaciona no Guzmão, nebe fila rússia e nação suíça Bem-heira, sefe governo, tun rússia e avião, rodilautama basala VIP, aeroporto Nicolau Lobato De repente, ministro de Justiça, Amandio Benevides Monu Tira observação, GMN, rarém ministro de Justiça, Monu, Segurança, Cira, Alokeras, Primeiro Socorro No membro governo, Cira, contato, Keras, Ambulância e Hospital Nacional, mais beambulância, né, tô tarde Bem-heira, ambulância, né, tô aeroporto, Segurança, Cira, Cous, ministro de Justiça Roditula, Ambulância, Laran, Roditula, Cua, Hospital Nacional, Guido Valadares Mais beambêdico, Cira, la consegue, salva, ministro de Justiça, né, vida Santina de Jesus, Marito da Costa, GMN Ambulância, Ambulância, Coração, 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 C